Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Joaquim Paulo. Já não tenho muitas questões para lhe colocar, em todo caso. Gostaria de lhe perguntar quem é que liderava a equipa do Banco de Portugal, ou seja, com quem falaram no Banco de Portugal. Com o Dr. João Sousa Rosa e a Dra. Teresa Semedo, principalmente, e ainda o Dr. David Duarte. Muito bem. E do Banco, falaram-me, chegaram a falar com o membro do Conselho de Administração. Peço desculpa, Evasco Larto. Chamei David. Com o Banco, nós lidávamos diretamente com o Dr. Bruno de Jesus, que, salvo erro, era o Secretário-Geral da Instituição, à data, mas não diretamente com o Conselho de Administração ou a Comissão Executiva. Nunca falaram nomeadamente com o Dr. Marcos Santos? Não. Muito bem. Sr. Doutor, o vosso período de análise desta Autoria de Forense foi 2007 a 2012. Em todo caso, fizeram o trabalho, salvo erro, em setembro de 2013, como mencionou logo na primeira vossa intervenção. A pergunta que lhe faço, enfim, é que se sabe, uma vez que já estava uma nova administração, uma nova equipa no Banco, se apercebeu da mudança de algumas das deficiências que, entretanto, vocês foram verificando, se percebeu que, de facto, existiam mudanças na nova equipa, diretamente ao suprimento dessas irregularidades. Eu, sobre isso, sei dizer-lhe que houve uma evolução na regulamentação, em toda a regulamentação interna do Banco e na organização do Banco. Quanto a consequências práticas disso, não sei, porque não abrangiu o âmbito do nosso trabalho. Portanto, não sei dizer, mas sei que, de facto, houve uma evolução naquilo que era a organização e na regulamentação interna do Banco. Muito bem. Sr. Doutor, não levará a mal, eu vou insistir um pouco no que o deputado Miguel Tiago falou. Nomeadamente, é verdade que tem aqui uma amostra de 36 clientes, que é seletiva, que é uma auditoria forense, não uma auditoria financeira, estatutária. Em todo caso, de facto, o nível e o grau de irregularidades detetadas pela Deloitte são elevadas. Contas correntes que passam de 20 milhões para 50 milhões, contas tinham para 6, para passar só para 40, sem garantir reais, perdão de juros de mais de 900 mil euros, de ações em pagamento de imóveis, sem qualquer tipo de avaliação desses mesmos imóveis, enfim, de alguma maneira, são de facto operações estas, o tipo de irregularidades são sintomáticos. E a questão é esta, existia uma auditora externa, enfim, que atendendo este grau de irregularidades, o que seria perceptível é que conseguisse verificar que existiam essas irregularidades. Ou seja, a pergunta é esta, muito concreta, não se tratam de questões pontuais, são questões graves, são questões de grande dimensão, que qualquer auditora, provavelmente, deveria ter conhecimento disso. E, portanto, eu insisto nesta questão. O Sr. Dr. O Sr. Dr. já respondeu, mas a verdade é que, nomeadamente, dou-lhe outro exemplo, não existia um relatório de monitorização de crédito, só foi criado em 2012. Estas são questões, de facto, centrais. Ou seja, que isto dá para perceber que, de facto, era tudo muito aleatório e tudo sem grande rigor. Mais uma vez, não lhe consigo ser mais preciso do que fui há bocado na questão anterior. Até porque, por uma razão, posso dizer relativamente simples, é que há critérios de materialidade e de relevância no contexto global da instituição que eu aqui não tenho informação para poder medir e que a auditoria financeira o faz, não é? E, portanto, nesse sentido, não consigo ser mais preciso na resposta. Sr. Dr., desculpe a exigência, mas concorda comigo que, de facto, as realidades tratadas, muitas delas eram graves? Daí constarem do nosso relatório. Portanto, sim, isso sem dúvida. Agora, em termos de estrapelação para o universo da instituição, aí é que eu já não consigo fazer. Muito bem. Tiveram algum contato com a Ernest Young no âmbito desta auditoria? Não. Não. A necessidade de falar com a auditora que, entretanto, tinha feito essa auditoria? Não, porque, como o âmbito do trabalho era muito concreto sobre as transações, não tiveram dúvida nenhuma, não sentiram essa necessidade, por exemplo. Não, não. Tendo em conta o âmbito do trabalho, não houve essa necessidade. Dr., menciona aqui que houve operações aprovadas com pareceres desfavoráveis, por parte da direção de crédito e direção de risco, nomeadamente pelo Conselho de Administração. Confirma isso? Sim, as operações eram todas aprovadas em Comissão Executiva, penso. E tomaram nota de que há algumas com pareceres desfavoráveis? Algumas com pareceres desfavoráveis, sim. Sr. Presidente, nada mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Obrigado.